Campeão do Brasil agora, bateu, ai filho da mãe, jogou no outro canto velho, olha o espaço, chega nele, vem Cássio, vem Cássio, vem Cássio, vai rápido seu animal, você tem que ler a jogada e já saindo um babafa filho, 6 minutos a tampão do gol desses caras velho, ah pro inferno, não é possível velho, não é possível irmão, poxa, vai rápido na bola velho, demora demais pra sair mano, tem que ler a jogada, tem que estar atento, não pode vacilar, vai, já tomou no gol mano, vai, vai gol, é do Corinthians, Juliano, Juliano, empata, é Corinthians, a pressão tava demais mano, a pressão tá demais, tinha que sair esse gol pai, vai ser nos pênaltis, eu tô falando, vai Cássio, vai Cássio, vai Cássio, vai Cássio, pegou, 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 Cássio, no canto direito baixo, bora Fagner, nossa senhora, não pode errar esse pênalti velho, não pode errar esse pênalti irmão, não pode errar esse pênalti irmão, Corre Fagner, distância longa, correu, bateu, no pau velho, pra que encher o pé assim seu animal, pô Fagner, pô Fagner, pô fraco filho, pô velho, pra que, meu Deus do céu, não é possível, cara, do Corinthians eu sinto tudo sofrido velho, falei aí no meu sonho, é agora gente, o Gabigão vai tocar pra fora no canto direito do Cássio, igual o Edmundo errou velho, eu sonhei velho, pode apostar aí, vai pra fora, o Corinthians vai ser campeão, campeão do Brasil agora, bateu, ai, filho da mãe, jogou lá pro canto velho, ainda fez assim ó, ainda fez assim, ainda fez assim ó, carioca mano, tá na sua área, correu, bateu, pra nossa senhora, mandou lá em Realengo, mandou lá em São Genuário, já volta pra lá junto com a bola, seu jumento, seu animal, pô, o Flamengo me chupou uma bola dessa velho, ah, pelo amor de Deus, jogou nosso título no lixo, cara, igual o Fagner, confia Cássio, aí Cássio, pelo amor de Deus, Cássio, pô, 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 pô velho, pô velho, o Flamengo vai perder pra nós mesmo, irmão, como é que me pode dois pênaltis desses? fizeram ela velho, vai pro inferno velho, vai pro inferno velho, vai pro inferno, o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil, não pode velho, não pode, não pode, fez um jogo perfeito no segundo tempo velho, levou pros pênaltis, a gente tinha mais chances, cara, deixando que fazer uma coisa dessa, vai pro inferno velho, Felipe Luiz, arrasca aí, então ó, ah, não, Cássio, ah, tristeza, eita, que incendiou o Maracanã, é, um grande início do jogo, Pedro, 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 um pro Flamengo, zero pro Corinthians, ele comemora, ele vibra, ele agradece, ele é o Maracanã, vamos, chupa, chupa, golaço, chupa, golaço, golaço, chupa, é você, vamos, Cássio, o gigante, pegou, rapaz, entrega logo, vamos, vai, vai, o Cássio vai crescer, é um gigante, é um gigante, vamos, Cássio, vamos, 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 Cássio, Cássio da Cala, vamos, 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 Matheus Vittal, vai ser o cara que vai entregar o título, olha a respiração nele, vai dar certo, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia que é o cara que entrega o título, vamos, 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 gigante, tá bom, já, olha, 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 olha o cheirinho, olha o cheirinho, ficou só no cheirinho, O urubu sobrevoa mais que o gavião O urubu sobrevoa mais que o gavião Acredito, velho Como que dá bobeira desse jeito? Não é possível, cara Não é possível, gente Ele cai na troca de passe dos caras Não pode, mano Sabe que não pode deixar os caras ficarem tocando bola perto da área Vamos! Vamos! Vai Corinthians! Vamos! Vamos, porra! É Corinthians! Isso é Corinthians! Vamos! Puta que pariu! Puta que pariu! Vamos, velho! Vamos! É o gigante, minha amiga! É o gigante! Vamos! Fagner não é cara de bater tênalti decisivo, velho Não é, nunca foi, mano Muito moleque, velho, muito moleque pra bater no torno, velho Cadê o Gil? Cadê o Balbuena? Esses caras tem que bater pênalti, cara Vamos, Cássio Vamos, Cássio Vamos, Cássio Muito moleque pra bater, velho Olha, coitado moleque Podia ter botado o Vital pra bater, velho Fagner Pra mim, quem perdeu o título foi o Fagner Não foi o Vital Indisplicente, como sempre No momento decisivo Quer enfiar pé Quer meter o pé na bola Não é assim, velho Bora pro Felipe Fideixonou uma rascaída Arrombou pro Everton Pro Pedro Não deu, não, não Fandeu Faltou 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 Sola Faltou 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 Porra! 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 É o Corinthians, caralho! É o Corinthians, porra! É o Corinthians, caralho! É o Corinthians, caralho! É o Corinthians! Aqui Corinthians, porra! Vai pra bora Felipe Luiz! Pé esquerdo! Porra! 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 Você é iluminado, caralho! É o caralho! Porra! 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 Pra que fazer isso, mano? Pra que fazer isso, velho? Mateus Vital! Bateu! Autorizado! Com fé no pé! Caralho! 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 É o Rodilindo, caralho! É o Rodilindo, porra! Lateral da seleção, caralho! 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 Tomar no cu! Freno, mano! Caralho! Caralho! Porra! Ah, mano! Caralho! 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 Vai Corinthians É o Cássio, caralho É o Cássio Ai, Fagner, ai meu Deus Eu sabia, mano Eu sabia que ele poderia errar, caralho Por isso que eu falei pra Paul Watson Ele só bate na porrada, mano Eu lembrei do jogo contra o Palmeiras, caralho Que ele perdeu também Eita que pariu Que pariu Que pariu Coríntios derrotado nos pênaltis Graças ao arrombado desgraçado do Matheus Itaú e do Fábio Jogamos o melhor jogo e perdemos o título Por causa dessas duas Desgraça que tá no Corinthians Esse filha da puta Dessa Tamigrete do caralho Faz tempo que ela tá falando que ia ir pro Flamengo Hoje ela acabou de ir mesmo Esse desgraçado Esse maldito, essa Tamigrete do caralho E esse carioquinha filha da puta Eu tô cansado de falar que esse cara Pode jogar no Corinthians Esse cara pode jogar no Corinthians Esse perna de pilada, filha da puta Corvo, maldito Eu tô cansado de falar que esse cara Não pode jogar no Corinthians Meu Deus do céu Fala cansado de falar E o jogador profissional Fazer uma merda dessa Essa merda, essa Tamigrete Puta que é o pariu O cara experiente igual ele Precisava dar aquela bica Pra bater na trave e a bola Eu não aguento mais Eu não aguento mais Essas merdas, essas merdas Eu tô jogando no Corinthians Eu não aguento mais Filha das puta Eu queria pegar vocês Que se escambaram E aí eu roubo as suas orelhas pra baixo Tamigrete, Coy Como ela conta? Zero Zero pra essa Tamigrete do caralho Zero pra essa imundícia aí Carreta de zero De trem de zero Vá, viu, cargueiro de zero Vá, viu, cargueiro de zero Tudo quanto é zero absoluto do mundo Pra essa Tamigrete do caralho Pitão, Coy Zero pra essa desgraça Esse moleque Zero Se borrou todo Você ainda é jogador pra Corinthians não Vai pra puta que pariu Pitão, pintão Sucuri Vá se fuder Carreta de zero absoluto Pra esse moleque do caralho Navio cargueiro Avião cargueiro Tudo quanto é cargueiro Cheio de zero pra essa bosta Matheus e tal, pai Meu Carretas e bicrena Rio cargueiro E tudo quanto é cargueiro Do mundo Avião Tudo quanto é cargueiro Tudo quanto é cargueiro Essa porra Nessa perna de pilada Do caralho Vá chutar pelo Tudo na puta Que pariu, rapaz Você nem vota pra São Paulo Fica aí no Rio mesmo Aí é seu lugar Fica aí Zero absoluto pra você Zero Zero absoluto Pra esse português do caralho Agora que ele dá zero Pra esse filha da puta Agora ele tá fudido Na minha mão Zero absoluto Pra essa porra Carreta Navio cargueiro Pra esse português Tomara que ele Que joguem ele Dentro de um container E ele vai pro Portugal No navio cargueiro Carregado de zero